Hoje está reassumindo o governador do Distrito Federal. Embora tenha sido eleito em primeiro turno, reeleito aliás, ele foi afastado por 90 dias, não por um ministro do Tribunal Superior de Justiça, como diz a Constituição, mas por um ministro do Supremo, ministro Alexandre de Moraes, por 90 dias. Só que no 66º dia, o ministro Alexandre de Moraes revogou os 90 e disse que ele podia assumir imediatamente. A gente fica se perguntando de que serviu, de que adiantou a não ser pegar um bode expiatório. Ajudou as investigações? Desajudou a administração de Brasília. Tudo isso indica a necessidade de uma CPI, uma CPI mista no Congresso Nacional, para se investigar as causas, as medidas adotadas, as responsabilidades, os culpados. Precisa mesmo. Agora mesmo, tem uma CPI aqui no Distrito Federal, do Legislativo Local, que convocou o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, que é o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, o ex-general 4 Estrelas Augusto Helena. Isso significa que o próximo a ser convocado deve ser o atual general G. Dias, que estava no comando da Segurança do Palácio do Planalto no dia da invasão e vandalismo. Convocaram também o jornalista Oswaldo Eustáquio. Não entendi porquê, mas ele estava com muita ligação entre os manifestantes. Provavelmente vai ter informação a dar. Bom, eu falei aqui ontem com vocês, classificando de picanha aérea, picanha aérea, aquela ideia do ministro dos Portos e Aeroportos, de passagem aérea a R$ 200,00. Para estudante no Fiesp, funcionário público, aposentado pensionista, que ganhasse em menos de R$ 6.800,00. Sem subsídio e com financiamento em 12 prestações, duas vezes por ano. Incrível. Pois o presidente Lula reuniu seus ministros, um grupo de ministros da área social, e disse, olha, eu não quero saber de plano de ministro. Aqui só tem plano de governo. Então, ministro que tiver um plano, que traga para o gabinete civil, que vai ser avaliado o plano. Vamos perguntar para o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, se tem dinheiro para isso, embora o ministro Márcio França tenha dito que não vai haver subsídio. E aí, diz o presidente, a gente nota que ele estava com a cabeça quente. Aí, o autor da genialidade, se a ideia for aprovada, vai poder anunciá-la. Ou seja, passou um pito. Porque cria a picanha. E depois a picanha não aparece, não cai no prato de ninguém. Por isso que eu chamei de picanha aérea, e era realmente uma picanha aérea. Gente, tem um desembargador federal aqui no Tribunal Regional Federal da capital do país, está sendo investigado pela Polícia Federal, e o Superior Tribunal de Justiça autorizou busca e apreensão na casa do filho dele, que seria o operador do que a polícia está investigando, que é venda de sentença federal para trafico, para organização de traficantes nacionais e internacionais. E aí, por coincidência, encontraram na casa do filho dele, um advogado, 270 mil reais, cash, em moeda tilintante, em notas, claro. Eu até pensei brincando. Puxa, eu acho que ele ficou impressionado com a quebra do banco lá do Vale do Silício e tirou o dinheiro do banco, guardou em casa, né? Claro que não, né? Que vergonha. O desembargador tem por nome Cândido, parece uma ironia. E o filho tem no nome Belo. Também irônico, né? O presidente Lula, que estava irritado com a divulgação da tal passagem a 200 reais, passagem aérea, deve estar preocupado porque ele está vendo os colegas dele. O Petro lá da Colômbia está despencando. O Boric, do Chile, está com 60% de desaprovação. O Fernandes, da Argentina, está com 103% de inflação. E a pesquisa da Genial Quest com executivos está mostrando que 2% só concordam com a política econômica de Haddad e Lula. 98% dizem que está errada. Ele deve estar preocupado com isso.